Só pra você entender, não tem a raiva, não tem o ódio Não tô nem aí pra esse povo, só não atrapalha O que a gente tá pedindo é isso Tem empresários que colocaram agora maquinário pra refazer uma rodovia Porque o governo tá perdido Tá provado que o governo não dá conta de resolver o problema dessa magnitude E nós vamos condenar o governo? Não, ajude do jeito que der conta, nós vamos fazer Eu não tô reclamando, tô pedindo nada Agora o único que eu vou acionar na justiça é a Rede Globo e televisão Por não ter retratado uma absurda mentira Que tem defesa civil comprovando a boca do próprio líder Na Agência Nacional de Transporte TRS falando com a boca dele Todo mundo falando com a própria boca E eu tô fazendo fake news, vai catar coquinho, vai caçar o que fazer Eu tô aqui, não arredo o pé, vocês não vão me impedir E eu vou tocar o terror aí em ajudar Nós paramos todos os nossos negócios Todos, mais de 40 empresas paradas Só pra focar nisso aí E alguém pode falar, tá fazendo isso porque ele tem pretensão Todo mundo na vida faz alguma coisa pra ter pretensão em outra Você, quando começou a chegar próximo da pessoa que você casou Você queria alguma coisa com ela, não foi? Foi lá e casou Jesus, quando morreu na cruz, ele tinha uma pretensão Salvar você Eu nunca vi uma pessoa sem intenção Todo mundo tá intencionado a ajudar Se você não tá intencionado a ajudar, você tá a atrapalhar Aí a pergunta é, você quer ajudar? Faça os seus esforços pra ajudar Se você não quer ajudar, já sabemos que a sua vida tá comprometida em atrapalhar Então, deixa eu ver